Glória a Deus, aleluia! Falando em semana de Natal, o Senhor Jesus nasceu, mas que alegria saber que Ele já nasceu na tua vida faz tanto tempo e Ele já vem abençoando tua casa, diz que a arca de Deus quando entrou na casa de Obededon, abençoou tudo que tinha, o Senhor Jesus na tua casa Ele já está abençoando minha oração por esta tua semana é amparada nisso, embasada nessa verdade, que o Senhor Jesus já está abençoando o teu lar o poder de Deus já está se movendo esta semana na tua vida, esta semana de Natal, esta semana de vitória é diferente para você porque o Senhor Jesus já está aí faz tempo, por isso eu abençoo esta tua semana, invoco o poder de Deus sobre a tua vida o poder do amado Espírito Santo, o poder da palavra de Deus absoluto, eu aplico em todos teus caminhos declaro semana de vitória, de colheita, da soberania de Deus, tudo que você quiser prosperará tua família vai experimentar o melhor de Deus e desta terra, vai ser uma semana de confraternizações debaixo da presença do Deus Altíssimo, a paz que cede todo o entendimento inunda essa tua semana essa semana sim não vai terminar em derrota, você não vai ter sequela de nenhuma coisa má mas vai terminar com grandes testemunhos para a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus, amém e amém